Você já imaginou se, a partir de agora, na sua vida, todas as incertezas, inseguranças, medos que você sente sumissem magicamente? Já imaginou se você, de repente, parasse de se culpar por tudo aquilo de errado que aconteceu com ele ou que pode vir a acontecer com ele? Sim, porque quando nasce uma mulher, nasce uma culpada. A mulher sempre se culpa por tudo. Culpa porque agiu, culpa porque falou, culpa porque ficou quieta, culpa porque esculhambou quem precisava ser esculhambado. Você já parou para pensar nisso? Magicamente, eu me tornei uma mulher segura, uma mulher que não se arrepende das coisas que sente, que fala, que bota para fora, que puxa o tapete, que vira a mesa. Eu fui lá e falei, porque aqui eu estava me machucando. Não, eu não exagerei. Eu tenho certeza que você já se pegou falando isso, né? Aí, Fernanda, eu acho que eu exagerei com ele. Eu acho que, sabe, Fernanda, eu estou me culpando aqui, porque, sabe, Fernanda, eu peguei ele fazendo umas coisas erradas, falando com umas mulheres e tal, mas, sabe, Fernanda, eu falei coisas para ele que eu não devia falar. Tonta, você não tem força de convicção. Onde foi parar a tua dignidade? Onde foi parar a tua vergonha na cara? Quantas vezes mais você vai passar por cima de você e você está vendo que a coisa não está indo assim? Não está dando certo desse jeito. Você não está percebendo? Aí, Fernanda, mas eu não aguento, Fernanda. Eu não aguento. Eu tenho que ir atrás dele. Onde você acha que você vai parar com essa tua história de que não aguento? Eu não consigo, Fernanda, eu não aguento, Fernanda. Onde você vai com essa fraqueza toda? Cadê a sua força de convicção? Cadê a sua firmeza, sua força? Onde que foi parar? Não é possível. Onde você acha que você vai parar desse jeito que você está? Ai, me dá nos nervos ver mulher que tem tudo para ter uma vida maravilhosa, tudo para ser supervalorizada, considerada, bem tratada. E a pessoa caga tudo. Falei isso. Se eu não falar a palavra, não sou eu, né? A pessoa faz isso. Está na hora de você ter segurança nas coisas que você faz. Parar de sair perguntando para todo mundo o que as pessoas acham da sua vida. Ou sobre essa situação. O que a pessoa sabe da sua vida? O que a pessoa sabe daquilo que você está sentindo? Ah, eu vou perguntar, porque de repente a pessoa pode ter alguma coisa para eu me sentir melhor. Você tem que fazer você se sentir melhor. Não a outra pessoa. É absurdo isso. Qualquer desavisada por aí, qualquer uma que está passando, que você nem sabe como é a vida dela, você está lá fazendo pergunta. O que você acha que eu tenho que fazer? Caramba, você não sabe o que você tem que fazer? Ai, Fernanda, você acha que eu tenho que ir atrás dele? Ele chutou o meu rabo, mas você acha que eu tenho que ir atrás dele? Você precisa perguntar para mim isso? Quem chutou quem? Não foi ele que te chutou? Você vai atrás de quem te chutou? Para e pensa um pouquinho. Deixa eu te explicar uma coisa. Sabe quando eu mudei na minha vida? Parei com essas franguices? Deixei de ser pamonhona? E sai perguntando, né? Sai, consulta 10 tarólogas. Aí joga uma contra a outra. Só faço isso com o médico hoje. Sabe quando eu realmente parei de fazer isso comigo? Na hora que eu entendi que está tudo certo. Está tudo certo. Não, não, não tem nada de errado. Nem com você. Nada de errado. A vida está sempre certa. Mesmo que você ache aí com o seu zóinho, esse zóinho que você tem físico, aí que você passa sombrinha, botou o curso escuro, mesmo que você ache, você acredite que está tudo errado, que você perdeu uma grande coisa. Acredita que está aqui na prima, que eu vou te falar, está tudo certo na vida. A partir do momento que eu comecei a confiar que tudo aquilo que acontecia, mesmo que aparentemente eu pensasse, puxa, mas eu queria continuar com isso, eu volto, mudo meu pensamento e entendo que tem alguma coisa por trás acontecendo. Coisas que eu talvez não esteja percebendo, talvez por imaturidade, talvez por falta de conhecimento mesmo, porque não é tudo que a gente conhece, é vivendo o que a gente aprende. E eu comecei a entender, isso está certo, eu vou confiar na vida, eu vou confiar que está tudo certo, mas Fernanda, se ele não vier atrás de mim, já está aí a resposta, se ele quisesse, ele está apontado na sua frente. Você sabe, homem quando quer, fica atrás da mulher que nem sarna, faz qualquer negócio, cruza o oceano, muda de religião. Então, eu já vi homem que era ateu, ser batizado em igreja evangélica, virar casaca completamente, eu já vi isso, e vice-versa, o cara que era super evangélico virar canoblé pela mulher. Então, você pode ter certeza, homem é um ser obsessivo, na hora que ele quer, ele se planta na sua frente. Então, olha, se os dias estão passando e ele simplesmente não te procurou, você já tem a resposta. E o que eu faço, Fernanda? Você vai pegar os cacos, o que sobrou da decepção e vai te colocar para frente, vai te colocar para cima e vai, vamos em frente, porque afinal não tem só essa linguiça no planeta. Olha, quando a gente aprende a ter dignidade, a ter força de convicção, a ter firmeza na vida, a ter o propósito na vida, ninguém tira isso de você. E vamos combinar? É melhor que blush, né? É maquiagem natural na alma. E é sobre isso tudo que eu estou falando na minha palestra nova. Ser segura e ter dignidade é melhor que blush. Está lá no site mulhercafa.com e eu estou liberando o cupom de desconto, já que vocês pediram tanto. Está lá liberado, é o mesmo cupom de desconto que eu liberei lá para o pessoal do Instagram, que me segue no Instagram. E o código do cupom é INSTA. É só digitar INSTA e clicar no botão VALIDAR. Vamos ser segura? Um beijo. E o código do cupom é INSTA e clicar no botão VALIDAR.